Fala galera, eu sou o Bruno e esse é o canal Cato Play, compra e venda, tranquilo? Trazendo hoje aqui mais dois pacotinhos aqui, na realidade o que tem de novo aqui é um modelo de relógio diferenciado aí que eu tô trazendo É um relógio bem complicado de falar o nome dele O relógio tem um monte de consoante com um monte de vogal, tudo uma colada na outra Ah, deixa eu te mostrar aqui o código de rastreio, né, como sempre E esse final HK aqui, que é Hong Kong, a origem E aqui tem as informações aqui, dois relógios, peso Esse preço aqui declarado pelo chinês, né, geralmente eles declaram um valor já abaixo de 50 dólares Já conhecendo a política aqui no Brasil Mas toma cuidado pra não ultrapassar os 50 dólares mesmo sabendo disso aqui Porque dependendo se você tiver uma verificação aqui, que o cara abre o pacote e contesta esse valor aqui E chega a conclusão que esse relógio custa mais do que isso que você tem que pagar o imposto Se você não quiser pagar esse imposto, você tem que ter como provar que realmente você pagou menos que 50 dólares E aí só com... Printando a tela do... Printando a tela do... Do site lá e mandando pra eles lá qual o valor do relógio Que você realmente pagou aquele preço O nome do relógio é esse aqui, cara Eu não me arrisco a pronunciar W-W-O-O-R Top Vem com a bateria reservazinha Um sacapino na caixinha Da hora Sacapino na pulseira Esse aqui é o douradão Etiquetinha Bem completinho na caixinha Tá tudo embolhado num plástico aqui Tirar pra gente ver melhor Quem gosta de relógio dourado É bonito A caixa é grande Tem uns... 44, 45 milímetros Relógio tem cronógrafo Funcional Bonitinho Tá aí Acionando na moral Calendário Primeiro estágio Segundo estágio A hora Normal Eu gostei Achei bem bonito Pesado Calou de maneira E, pô, tu vai ver o preço lá É bem... Bem convidativo Bem acessível Vamos dizer assim E... Lógio bom pra você revender Uma aula de bacana Grande Uma pegada de invicta Aqui tem mais... Dois... Ai, tá Nossa, essa caixa é zoada No outro pacote Veio mais um Que é um... Que vocês já conhecem Já Que é o TVZ Mais fácil de pronunciar Eu não sei se a pronúncia TVZ ou TVZ Mas, enfim É pronunciável Esse aqui é um relógio automático Mecânico automático Um turbilhão na frente Multifuncional Tem um H24 Que é esse aqui Aqui a gente tá em 8 horas Aqui ele tá no 8 É isso Eu tô ruim da vista pra caramba Mas é pra ser isso Entendeu? É... É pra ele Marcar a hora No... Nas 24, né? Pra você saber se é dia Ou se é noite, enfim E... Esse cronômetro aqui Ele é regressivo É um contador de horas regressivo Você vai contando pra frente Ele vai Você vai adiantando a hora Ele vai atrasando Ele vai voltando É um regressivo E o turbilhão é bem legal E mostra o funcionamento interno Lá do... Mecanismo do relógio da hora Esse aqui eu já mostrei aqui no canal Mas é sempre bom ver Ele é inspirado no... No relógio da TagHauer Mercedes-Benz da TagHauer Relógio top também E aí Os outros que eu trouxe no outro pacote São da mesma marca Do primeiro Esse aqui é o dourado Com fundo preto Bisel preto Também tem a H24 Aqui ó E o cronógrafo Tem quatro ponteirinhos aqui no meio Todos funcionantes Cara Você não compra um relógio aqui no Brasil Com essa quantidade de função Pelo preço que eu comprei esse relógio na China Mas nem Que a vaca tuça Relógio vem com bateria Vem com sacapina Relógio vem da hora mesmo Eu comprei um prata também Prata com Mostra Com bisel azul Com fundo branco Achei bem bonito Parrudo, pesado Tem que falar não Excelente opção Tá gente Relógio Relógio War War É ruim de saber Que essa pronúncia tá certa No bagulho desse O relógio não tem o que falar Top Gostei bastante Olha rapaziada Por hoje é só isso mesmo Tá chegando aqui no canal É novo aí no canal Pô, se inscreve aí A gente tá sempre trazendo um reloginho bacana da China Mostrando aí pra vocês Dicas de importação Dicas de venda Vamos pra cima aí Ganhar um dinheirinho extra Ou até mesmo Fazer disso uma renda nossa aí Principal Nesses tempos de crise aí Beleza? Tamo junto Olha que beleza Muito bonito juntos Olha aí rapaziada Deixa o like aí Comenta Qualquer coisa Tamo junto A gente responde aí Tudão E É nóis Forte abraço